Olha aí a grávida mais fofa da internet. Fofa. Confiam, agora a barriga tá aparecendo. O pessoal vai concordar e vai comentar aqui embaixo. Cadê de lado aqui? Gostei só. Ah, não, e de frente. De frente já não parece tanto, sabia? Agora de lado dá pra ver. Pior que nem encosta na barriga. E essa é uma roupinha de grávida que ela comprou, né? Você comprou. Não, sim, compramos, dei pra você de presente. E come bem, vocês vão ver esse vídeo das roupas ainda, né? Em breve, né? Vai, lá no outro canal. É, isso aí, ó. Gente, tô aqui com a Nair. Mas o intuito não é mostrar a Nair hoje, é mostrar um elemento. Um elemento. Um elemento. Um elemento que vocês conhecem já. É, você conhece o Miguelzinho. Tamo aí na área, né? Ah, amor, agora vamos expor ele. Tira esse boné pra pessoal ver como é que faz. Não, eu não. Vamos ver como é que faz. Não, 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 não. Deixa eu ver o meu cabelo. Só que quando eu lavar. É promessa? Hã? É promessa? É mais ou menos uma promessa. Quando eu lavar e deixar bonitinho, eu tiro. Então comenta aí se você escreveu o Miguelzinho. Comenta aí de cabelo sem boné. Sem boné. Amor, parece que ele brigou com o cabelo negativo tem uns três meses já. Eu acho que ele ficou de mal, né? Ele não foi mais lá. Ele ficou de mal. Ou ele tá devendo. Miguelzinho, vamos falar de você, porque tá todo mundo curioso de você. Você sumiu, você saiu do canal. Aí você falou que ia fazer faculdade, ia ser dentista. Tá vendo? Como é que tá a sua vida aí? Você virou dentista mesmo ou não? Tamo fazendo a faculdade aí, só não é de dentista, né, Leila? Mudou? Mudou. O que você tá fazendo? Medicina veterinária. Ah, isso é bom, porque eu tenho quatro cachorros pra cuidar. Quatro não, você tem seis. Quatro aqui fora, mais dois lá dentro. Fora os bichos que vêm aqui também, né? Olha, aí sim, hein? Se os lá de dentro tiverem aí, até se formar. Quantos anos, né? Cinco aninhos. Cinco anos. E você tá no primeiro semestre ou segundo? Primeiro semestre. Tá gostando? Tô. Já dessecou alguns animais? Não, ainda não. É lógico isso aí. Demora, né? Mas você sabe qual a especialização em que você vai fazer? Eu quero fazer pra grande porte. Equinos? Equinos e bovinos. Vai mexer com o animal silvestre também, igual o meu amigo Alex, ou não? Rapaz, depende. Aí se fazer umas especializações, né? Uns cursinhos disso aí, se começar a gostar, talvez sim. Mas de início, equinos e bovinos, cara, é forte e grande. Que legal. E cachorro também? Não. É. Aí não entra mais... Não, você vai entrar nisso mesmo, só equinos e bovinos? É. É igual um médico amor. Mas o mais popular é cachorros e gatos, né? Cachorros e gatos, né? Todo mundo tem, né? É porque, rapaz, aqui em Desenvolvindo é bom. Tem como mexer com um gado de produção, gado de corde. É verdade, você pode trabalhar em fazenda, né? Fazenda, cavalo de corrida, cavalo de... Legal. Cavalo caro. Precisamos de profissionais assim, que é uma profissão muito bonita. Eu sabia? Eu gosto muito da profissão de medicina, bombeiro, veterinário. São profissões muito bonitas que a gente tem aí, né? Você queria e não foi por quê? Porque eu tinha dó. Tinha dó dos cachorrinhos? Dos bichinhos, é. Ah, mas aí você tava salvando a vida deles? Não, se um cachorrinho morresse na minha mesa, eu ia... Ah, ia ficar triste, né? E você tem essa... Rapaz, eu tenho, viu? Eu até conversei com ela, né? Que eu tenho a mesma coisa aqui. Ela acha que eu ia ficar triste do mesmo jeito, mas... É aquele negócio, né? Com o tempo você vai pegando a senha e vai passando até o medo, né? E você tá fazendo faculdade de manhã? Isso, de manhã. E... A gente tá aqui com o Miguelzinho hoje também, pessoal? Eu vou até aparecer aqui, porque o Miguelzinho, quando você sair, você falou que ia fazer faculdade, eu tô muito feliz de ver você na faculdade, né? Porque a faculdade é um meio muito importante, ainda mais numa profissão tão linda. Só que o Miguelzinho voltou também a gravar vídeo com a gente, vocês não sabem, mas tem outra página, né? Tem outra página, criou um tempinho aí, ó. Tem uma galera que não tá indo lá, né? Não tá indo lá, você tem que ver a página do Miguelzinho, tá estudando de manhã, primeiro focar nos estudos deles, foi o que eu falei pra ele. Foca no estudo pra você, né? Ser um grande profissional. E depois do expediente, o Eduardo... Depois do almoço, tá gravando. Tá vendo gravar aqui, tá fazendo as receitas culinárias num canal, né? A gente faz aqui, ó. Tá aprendendo. Eu tô dando um toque pra ele aqui, tá sendo meu pupilo. Ele começou igual eu, tá começando a fazer as receitas culinárias. E eu tenho uma missão pra ele, porque agora, vocês sabem que eu não tô fazendo ação social. Eu tô ficando mais em casa com a Nay. Já tá quase, né, no sétimo mês, já tá indo pro oitavo. Então, a gente tá curtindo toda essa gravidez. E eu tenho a missão comigo, ó. Miguelzinho, vai na rua, faz as pessoas felizes. Como é que tá sendo? Tá bom, hein? Essa experiência? É bom, hein? É legal. É gratificante você sentir a pessoa sorrir ali. Você com um gestinho simples, uma coisa que pode ser simples. Só de dar um bom dia, a pessoa já fica alegre. É bom demais. Termina de alegrar o dia, que o dia já começa abençoado, né? O dia só de você levantar da cama. Eu acho que isso também tem muito a ver com a profissão que você escolheu, né? Você vai tá fazendo dentro dos animais, né? Até pra você fazer mais pra frente, algo em prol dos animais, né? Algo em prol dos animais. Tipo, quem fez igual o nosso amigo Bruno Lima faz, né? O irmão dele, Murilo Lima, também. O Alex também faz, não. Todo mundo, o Rafael, o Alex mesmo também cuida. Então, é uma profissão muito linda que você vai poder ajudar muitos animais e parentes também, né? Com certeza. Além de ajudar animais, ajudar pessoas, ajudar donos de animais também, que às vezes não tem a condição de pagar um tratamento ou algo do tipo. Acho bem bacana isso aí quem faz e também os parabéns. Então, o Miguelzinho tá lá. Parabéns de novo. O Miguelzinho tá aqui na página dele. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo a página do Miguelzinho. Tanto a página que ele faz a ação social, tanto a página que ele faz as receitas lá, pra vocês conhecerem também, certo? E, em breve, né? Eu vou voltar também aí a gravar na rua. O Miguelzinho vai estar comigo também. Eu vou estar com ele. A gente grava todo mundo junto, do jeito que vocês gostam. A Nair também, né? Com a Mavina o colo. Com a Mavina andando. E assim vai, certo? Coisa boa. Valeu, amigo. Tamo junto. E veneno de volta. É isso. Mas vocês têm que ir lá, pessoal. Tem lá, comenta o jeito que vocês gostam dos vídeos. Comenta e dá a sugestão de o que vocês gostariam de ver no canal dele, que a gente faz lá também, certo? A gente faz do jeito que vocês preferem. Aqui é a moda do cliente, né? A moda do cliente. É isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, galera. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau.